Muito bem pessoal, muito boa noite para vocês, espero que todos vocês estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, vamos para os avisos de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de equipe fundamental 1, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa manifestação dos seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer na gravação desta aula, por favor me avise para que eu possa remover durante a edição. Bem, na aula passada, nós falamos sobre a constituição do átomo em si. Nós falamos, não exatamente sobre a constituição do átomo, mas falamos sobre matéria e composição, matéria simples, matéria composta. Nós discutimos bastante sobre as consequências práticas da separação da matéria. Nós vimos também outras coisas como misturas homogêneas, heterogêneas e como a gente faz separação. Vimos quais são as diferenças entre elementos e misturas. Então, mistura tem a ver com substâncias compostas, elementos com substâncias simples. E vimos aí as consequências práticas da separação das substâncias. Nós vimos que tem uma aplicação muito grande dentro da indústria, não necessariamente dentro daquelas indústrias que nós vimos. Tem muito mais do que aquelas que nós já falamos, mas também nós não tratamos sobre a indústria sucralcoleira, justamente por conta da plantação da cana de açúcar, para a preparação de açúcar cristal, sintesiagem de álcool e tudo mais. Então, há muito mais do que a gente imagina em termos de separação. E hoje, nós vamos falar sobre a composição atômica. Então, nós vimos que Demócitor, em relação ao átomo, pensava de uma forma um tanto parecida com o que se pensa hoje, de que o átomo é uma partícula constituinte da matéria. Lembre-se, quando tratarmos da antiguidade em relação ao atomismo, nós estamos falando do ano 400 antes de Cristo. Então, nós temos quase 2.000 anos, ou isso, talvez 1.600, quase 1.700 anos, em relação ao pensamento sobre o atomismo. Então, muita coisa do que a gente teve do atomismo naquela época, hoje pode se aplicar de forma relativa. Então, como eu descrevi aqui, o átomo é a partícula constituinte da matéria. Então, apesar do átomo ser constituinte da matéria, não significa dizer que seja absolutamente indivisível, como até então se acreditava. Nós estamos falando agora do século XIX, justamente com Dalton, John Dalton, em que ele descrevia que a matéria, melhor dizendo, o átomo, era uma substância indivisível. Nós também fizemos menção, na relação do século XVII, entre o século XVII e XVIII, sobre a teoria corpuscular da matéria. Então, haveria corpusculos que seriam constituintes da matéria. Esses corpusculos, ainda que fossem a menor partícula constituinte das substâncias, ela ainda assim seria divisível. Então, veja que nós temos uma junção das duas teorias, da teoria atomística de Demócrito com o corpuscularismo já de Aristóteles. E, até hoje, a gente tem ideia de átomo como sendo exatamente isso. Nós temos subdivisões dentro do próprio átomo, que a gente viu quando nós comentamos sobre as partículas subatômicas, que são os quarks, mesos e os bósons. E são as menores partículas da matéria, que, mesmo assim, elas têm a sua própria composição. Então, a ideia de imaginar a matéria como sendo uma coisa absolutamente indivisível, já caiu por terra, já faz bastante tempo. E hoje nós vamos ver as partículas principais que compõem o átomo. Uma pergunta que é extremamente interessante e que é uma observação tanto inteligente de Demócrito. O que faz o universo tão quimicamente diverso? Que é justamente a pergunta que se faz da conclusão lógica do átomo de Demócrito. Quer dizer, se muitos são os corpos existentes, tanto em quantidade como em composição, sua composição, evidentemente, será também distinta. Contudo, a composição do átomo se dá pelas suas partículas que lhes são comuns, ou seja, prótons, neutros e elétrons. Então, nós estamos vendo aqui, no lado direito do slide, nós estamos vendo uma molécula de água. Essa molécula de água é composta de dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio. E cada elemento, cada átomo que faz parte da molécula de água tem uma identidade própria. Então, essa identidade própria, nós vamos ver, tem a ver com o número de prótons que existem no seu núcleo. O oxigênio idem. E também nós vamos ver mais adiante, quando tratarmos de ligações químicas, que substâncias não metálicas possuem um tipo de ligação que nós vamos chamar de covalente. E aí, observem, se a gente pudesse olhar microscopicamente a água que contém dentro de um becker, o que a gente consegue observar é que existem muitas interações entre as partículas de água. Partícula que lê-se as moléculas, que são justamente as constituintes da água. Portanto, o que compõe a água, de fato, são átomos que são diferentes entre si. Entre hidrogênio e oxigênio, obviamente, são duas coisas completamente distintas entre si, tanto do ponto de vista químico quanto do ponto de vista atômico. Mas, quando se juntam, formam um ser, que é justamente a água. Se a gente pudesse enxergar o átomo, e essa figura já é comum para vocês, nós enxergaríamos isso daqui. nós teríamos uma nuvem eletrônica, que justamente seria a eletrosfera. Claro que a eletrosfera pode remeter à esfera dos elétrons, mas não é exatamente assim que acontece. Hoje, na teoria quântica, já se sabe, utilizando a equação de Schrodinger, que, na verdade, o elétron possui um comportamento ondulatório, e, portanto, nós não conseguimos, por conta das próprias implicações quânticas do elétron, não é possível determinar a sua posição e a sua velocidade simultaneamente. Portanto, aqui seria uma aproximação, muito aproximada, do que seria o átomo, portanto. Então, como é difícil encontrar a posição do elétron ao mesmo tempo da sua velocidade, então, nós vamos ver adiante que o elétron é colocado como sendo uma função de probabilidade. ou seja, nós vamos encontrar as regiões cuja maior probabilidade de encontrar elétrons sejam maiores, que aí nós chamamos isso de orbital. Mas, pela conveniência e pelo passar do tempo, nós dizemos que a região onde os elétrons se encontram é chamada de eletrosfera. E no núcleo, nós temos prótons e os elétrons. Então, as bolinhas vermelhinhas são os prótons. E as bolinhas roxas, talvez, são os nêutrons. Então, a composição básica de qualquer átomo é prótons, nêutrons e elétrons. Então, os elétrons ficam na eletrosfera, prótons e nêutrons ficam no núcleo. Certo? Muito bem. Falando agora do núcleo atômico, nós temos que, verdadeiramente, é pelo núcleo atômico que nós identificamos o átomo. Por quê? Ele é constituído de prótons e nêutrons, sendo que os elétrons circundam esse núcleo. E daí, o núcleo atômico possui uma carga positiva devido aos prótons que estão positivamente carregados, enquanto que os nêutrons não possuem carga. E aí, qual vai ser a carga dos elétrons que circundam o núcleo atômico? É justamente negativa. Ou seja, os elétrons possuem carga negativa. E aí, nós temos o princípio da eletroneutralidade. Ou seja, nós temos um número igual de cargas positivas e negativas. Vamos iniciar falando sobre o próton. O próton é a partícula fundamental do átomo constituído de três quartos, que são as subpartículas que compõem o próton. Dois up e um down. E essas subpartículas que compõem o próton, elas possuem uma força forte, lembrando que é uma das quatro forças que atuam na natureza, que é justamente as forças fortes. E a interação que existe entre elas, nós chamamos de glúons, que tem um nome engraçado assim, porque vem do inglês glue, que é justamente cola. Então, o próton é formado dessas três subpartículas. E o mais interessante de tudo é que o próton foi atualizado por um cientista, por um químico britânico chamado William Prout, em 1815. Também foi observado experimentalmente o próton como sendo um produto de um ácido. Nós vamos ver isso em equilíbrio ácido-base. Então, quando você falar de próton, ou você se refere ao núcleo do próton, perdão, núcleo atômico, ou a concentração de ácido em solução aquosa. E daí, Rutherford, no experimento que ele fez da folha de ouro, que nós já estudamos na aula passada, ele percebeu que pode existir, por conta da deflexão das partículas alfa positivas, em relação ao núcleo. Então, ele deduziu que as cargas do núcleo do átomo são positivas. E aí, a massa do próton, a massa desse bichinho, é igual a 1,67. Se a gente desconsiderar esse monte de aguardia significativos, se a gente fizer assim, pelo menos com os dois decimais, nós temos o valor de 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Então, o próton pesa exatamente 1 sobre 10 a 30 gramas. Então, é um negócio que é muito, muito, muito pequeno. Então... Professor... Pois não? Eu não entendi nada daquilo que o senhor falou, de quark, 2 up, 1 down... Não, filho. Olha, é só para dizer que é uma curiosidade relativa à própria composição do próton. Entendeu? Então, ele é formado assim. Então, qual o problema do próton em si? Como se trata de uma composição de uma partícula atômica? Então, é só uma informação para dizer para vocês de que ele é constituído. Certo? Porque se a gente for tratar aqui das subpartículas atômicas, aí o negócio ficaria bem doido. Mas não se preocupe. Certo? Então, isso aqui que eu mostrei para vocês sobre os quarks, essas subpartículas que compõem o próton, é meramente informativo. Certo? Então, não se preocupe em saber o que é o quark, né? Só saiba que é uma subpartícula que faz parte do próton. Certo? Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigado. Então, fica tranquilo, tá? Que é só mesmo a tita de informação. Então, como eu estava dizendo, falando sobre a hipótese de Prout. Então, William Prout foi um químico londrino que postulou a hipótese da multiplicidade de átomos existentes na natureza. Então, por que ele imaginava que existiam tantos átomos assim? Porque existia uma partícula fundamental que ele chamou de prótilo. Como vocês já devem imaginar, prótilo é uma palavra grega que representa protos, protos ou primeiro. Então, a teoria do prótilo seria dizer que existe uma partícula fundamental que vai definir todas as outras partículas. ou aplicando na teoria atômica. Existe um átomo primeiro ou um átomo principal que vai gerar todos os outros. E, claro, nós estamos falando aí do finalzinho do século XVIII, começo do XIX. Prout foi contemporâneo de Dalton. E, assim como ele, Prout também fazia cálculos de massas atômicas dos elementos que se conheciam à época. E aí ele observou que, quando ele fazia os cálculos em relação ao hidrogênio, que ele também fazia estudos sobre gases, ele percebeu que os elementos entre si possuíam múltiplos, eram valores múltiplos do hidrogênio. Então, ele fixou a massa de hidrogênio em um certo valor, ele percebeu que existia uma multiplicidade, aliás, perdão, multiplicidade, ou seja, eram números que eram múltiplos entre si em relação ao hidrogênio. Conclusão, ele diz que o hidrogênio seria um átomo gerador de todos os elementos, ou seja, o hidrogênio seria o prótilo, ou seja, o elemento ou o átomo principal que geria todos os outros elementos. E é interessante falar sobre essa coisa de prótons e prótilo, porque isso tem a ver justamente com um ramo da cosmologia, do estudo do universo como um todo, que tem a ver com o Big Bang. Saindo rapidamente da química, o peronomútil, aqui vale também falar sobre a teoria do Big Bang, formulado por um padre bergo chamado Jorge Demetri, que ele era professor da Católica de Louvain. E aí ele percebeu que, ao analisar as observações sobre a expansão do universo, ele percebeu, utilizando o mesmo assassino de Demócrito, ele percebeu que podia haver uma reversão do tempo, ele percebeu também que existiria um certo ponto, em algum período aí, alguns bilhões de anos atrás, que o universo estaria reduzido a um único ponto. E essa hipótese, ela é muito importante, porque essa análise regressiva, ela foi confirmada por um outro físico de, outro físico não, outro cosmologista chamado Edwin Hubble, que inclusive o telescópio e os cometas têm o nome dele em homenagem. E em 29, dois anos depois, portanto, esses dados da análise regressiva de Demetri foram confirmados quando se analisou uma coisa chamada de espectroscopia, espectroscopia, espectroscopia do infravermelho. Ou seja, até hoje se estuda isso, que se chama de radiação cósmica de fundo, que nada mais é do que as radiações que passam pelo universo, que acreditam ser resquícios justamente do Big Bang. E a região da luz que se estuda, que se estuda essas remissões, é justamente o infravermelho. Claro, o infravermelho é apenas um pedaço da luz que é estudada. Existem muitas outras, como raio-x, como infravermelho, ultravioleta, e por aí vai. E aí, o que o Georges Lemaitre considerou naquele pontinho inicial foi chamado de átomo primevo. Ou seja, junte aí os pontos. Se nós temos um átomo que poderia ser o gerador de todos os outros, mas, em relação ao universo como um todo, poderemos ter o que nós chamamos de átomo primevo, ou seja, uma situação em que se gerou tudo, então, nós temos aqui uma situação muito interessante, porque, na própria constituição de muitas estrelas que nós temos, normalmente é gás. Então, é hidrogênio ou hélio. O próprio Sol, ele possui a sua potência em termos de temperatura, justamente por conta de reações nucleares que ocorrem no seu interior. Então, as medições mais exatas que nós temos da temperatura interna do Sol, dentro do seu núcleo, estão de 15 milhões de graus. E justamente por conta das reações nucleares que ocorrem ali dentro, é por isso que existe essa quantidade tão gigantesca de energia. E essas reações internucleares fazem justamente a formação desses elementos. Então, nós vamos ver mais adiante, quando tratarmos sobre a distribuição eletrônica, que todos os elementos da tabela periódica, eles surgiram justamente do hidrogênio. Porque, mais uma vez, como nós estamos tratando de reações nucleares, nós estamos tendo adição e remoção de prótons. E aí, nós temos aí, conhecidos até hoje, 120 elementos. E tudo isso veio justamente da teoria do átomo primeiro do Big Bang. E aí, quando a gente trata da expansão do universo, nós estamos falando mais ou menos dessa forma aí. Então, nós temos uma expansão de forma esférica. E essas listrinhas que estão aparecendo aí são representativas da luz que foi emitida após o Big Bang. E aí, são essas radiações cósmicas que os astrofísicos e os astroquímicos acabam por estudar. E assim, conseguem determinar o tempo. que o universo possui. E aí, o que seria, então, o átomo primevo da teoria do Big Bang? Então, nós teremos uma coisa chamada singularidade. Single, ou seja, um único ponto. Então, esse pontinho aqui significaria singularidade. Singularidade. ou seja, um ponto individual. Ou seja, toda a matéria estaria concentrada nesta singularidade. E aí, haveria condições mais do que suficientes para que outras reações químicas ocorressem nesse ponto. E no momento que há a grande explosão, Big Bang, havendo essa explosão, houve também, ao mesmo tempo, reações nucleares sucessivas e os elementos foram daí formados. O que eu falo para vocês em relação a isso, não é uma coisa assim tão absurda, porque boa parte dos meteoritos que caem na Terra adivinha, tem composição de ferro. Então, nós estamos vendo também as missões espaciais indo para a Marte, mostrando que também tem ali composições muito parecidas com o nosso planeta Terra. Fora, algumas situações como a própria atmosfera em Marte, que não é exatamente com oxigênio, mas sim com outros gases, inclusive são tóxicos para nós. E aí, qual seria o mais leve de todos os átomos? Ou seja, qual seria aquele que seria o primeiro que geraria todos os outros? Seria o hidrogênio. E aí, formando todos os outros elementos a partir de adições de prótons e nêutrons via reações nucleares. Relembrando, quando nós tratamos de reações nucleares, nós estamos tratando de química e física de altíssimas energias. nós estamos falando de 3, 4, 5, 10, 100, 200 mil graus Celsius. Então, são temperaturas absurdamente altas. E aí, quando a gente trata em outros ramos da química, como a própria mecânica quântica, a gente vê que essa ideia do hidrogênio como sendo um átomo gerador de todas as outras coisas, ela se mantém. Nós vamos mostrar mais adiante que os elétrons, o modelo eletrônico que é aplicado até hoje, são todos baseados no hidrogênio. Certo? Então, nós tratamos que todos os elementos diferentes de hidrogênio são chamados de hidrogenoides, ou seja, baseados no hidrogênio. Certo? Então, em relação ao próton, como nós vimos na aula passada, eles fazem parte do núcleo, do núcleo atômico, e possuem carga positiva, como foi demonstrado pelo experimento de Rutherford. mostrei para vocês semana passada que o núcleo é, na verdade, uma animação mostrando como que foi realizado o experimento de Rutherford. Nós vemos aqui as partículas alfa bombardeando aquele anteparo de ouro, e aí o que a gente observa é que existe deflexões das partículas positivas em relação ao núcleo. Então, Rutherford concluiu que, por ele saber que cargas iguais se repelem, então, se a carga positiva, se a carga da radioativa que ele estava emitindo era positiva, portanto, se houve reflexão, se houve repelimento, então, ele concluiu que a carga do núcleo do átomo também é positiva. A quantidade de prótons juntamente com a quantidade de nêutrons corresponde ao que nós chamamos de número atômico, certo? O menor número atômico existente de qualquer, dentro da tabela periódica dos nossos elementos é o hidrogênio, que é igual a 1. A gente representa o número atômico via letrinha Z maiúscula. Então, todas as vezes que vocês observarem Z em termos de atomística, vocês já sabem que se trata do número atômico, certo? Falando do nêutron, o nêutron é também considerado uma subpartícula atômica porque é menor do que os átomos propriamente ditos. Em relação à sua composição, são formáticos de dois quarks up e um down, aliás, ao contrário, dois quarks downs e um up, assim como os prótons, os nêutrons têm sua força mediada pelos glúgons, certo? Então, os nêutrons foram teorizados por Utefor justamente no experimento que ele realizou para observar o núcleo atômico. Então, ele considerou que haveria alguma outra partícula que teria um balanço de carga para que o átomo fosse neutro. Então, essas partículas foram chamadas de nêutrons. A massa do nêutron é muito parecida com a do próton, 1,67 vezes 10 é menos 27 quilogramas. E, quando nós somamos o número atômico com o número de nêutrons, nós obtemos a massa do átomo, quer dizer, quanto pesaria um átomo determinado. Então, vai ser pela soma do número de prótons com o número de nêutrons. Então, nós já vimos, os nêutrons sempre vão estar ligados aos prótons. Então, aqui estão os prótons e aqui estão os nêutrons. Os nêutrons sempre estarão ligados aos prótons e a gente sabe que é nêutron porque são partículas menores do que os prótons. Sendo menores que os prótons, vão ser também menores do que o próprio átomo em si. Logo, a gente considera isso como sendo uma partícula subatômica. Agora, eu pergunto até aqui, gente, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar. Fique à vontade. Beleza, então vamos continuar. agora vamos falar do elétron. O elétron também é uma subpartícula atômica mas carregada negativamente, ou seja, ela tem carga oposta ao núcleo atômico que é positivo. Desde a antiguidade, se fala sobre a tração de objetos pelo âmbar friccionado com lã. Além dos próprios fenômenos naturais em que a gente vê eletricidade como os raios nas tempestades. O elétron tem a ver justamente com a palavra grega que se refere ao âmbar que é eléctron. Então, eles achavam que a força do âmbar, ou seja, a força eletrônica é que fazia perceber a tração de objetos. E a massa do elétron é 1,836 avos da massa de um próton, ou seja, 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. Se a gente imaginar em termos percentuais, a massa do elétron é muito, muito, muito pequena, cerca de 0,005% da massa de um átomo. Geralmente, a gente desconsidera ao considerar a massa total de um átomo. Lembrando que o átomo é identificado pelo seu número de massa e também pelo seu número atômico. E o número de massa é dado pela soma dos prótons e dos nêutrons que o compõem. Nós estamos vendo aqui do lado direito as funções de onda que descrevem os elétrons. Então, esses aqui são os orbitais que existem, ou seja, as formas que os elétrons tomam no átomo. E é assim que a gente vê, ou se a gente pudesse ver, seriam desses formatos aqui. Certo? o elétron podem ter certeza disso, que é a partícula atômica mais polêmica tanto da física quanto da química, porque ela tem particularidades incríveis em relação à sua própria natureza. Então, quer dizer que o elétron pode ter tanto comportamento ondulatório quanto comportamento corpuscular. coisa demonstrada tanto pelo Einstein, mais uma vez ele, quando ele comprovou experimentalmente o efeito fotoelétrico em que a luz poderia substituir um elétron que estava no metal dentro de uma campanã de vácuo. E nós temos também a parte ondulatória do elétron que é dada pela mecânica quântica. Lá, pela mecânica de Schrodinger de 1927. Também o elétron, a descoberta do elétron passa pelo desenvolvimento da teoria eletromagnética, ou seja, nós estamos falando da lei de Ohm, de resistência elétrica, de condutividade elétrica, falando sobre o magnetismo que vocês vão ver lá na física 3, que é a lei de Biosavar para o magnetismo, lei de Ampere dos campos magnéticos, condutores elétricos, lei de Gauss e tudo mais. Além de uma coisa que é muito comum no nosso cotidiano, que é justamente os circuitos eletrônicos e o seu próprio desenvolvimento com processadores, com chips, memórias e assim por diante. E aí tem a ver justamente, quando a gente trata disso, a gente percebe que existe uma união harmônica entre a física e a química que foi consolidada pela mecânica quântica, justamente pela produção do que nós chamamos de semicondutores. Então, o que é um semicondutor? é uma substância na qual pode conduzir a eletricidade com metal, mas ainda possui propriedades de um não-condutor. Então, quando nós falamos de processadores, nós temos aqui um processador da minha época, um 486, que, dentro do seu núcleo, ele possui um cristalzinho de silício com outros componentes químicos que permite que haja uma certa quantividade elétrica baixa, ou seja, a quantidade suficiente para que um processador funcione. Então, não somente a parte do eletromagnetismo, mas também com o desenvolvimento de nós materiais permitiu que nós tenhamos hoje materiais muito mais complexos e com muito mais funcionalidade. Certo? Quando a gente trata do eletrodaquímica, o elétron está presente nas ondas eletromagnéticas na forma de fóton. Então, o que significa o fóton? É o elétrico estar na luz. Logo, a luz, a radiação eletromagnética pode ter comportamentos ondulatórios, comportamentos de massa a depender da situação. Então, basta vocês lembrarem dos estudos de Einstein sobre a relatividade, sobre a curvatura da luz. então, o Einstein foi lá no interior de Ceará, lá em Sobral, e conseguiu detectar justamente a deflexão da luz perto de planetas e de... ele sabia qual era a posição do planeta, então ele percebeu como que a luz poderia ser defletida e aí ele percebeu que realmente a luz, dependendo da situação, pode também se comportar como uma partícula. e o movimento ondulatório da luz foi descrito por Schrodinger, que era um físico austríaco que em 1926, baseando-se na tese doutorada de um outro cara, de um outro físico, que era o Louis De Broglie, na qual ele havia estudado a mecânica do elétron em termos de massa, então, utilizando esses dados do De Broglie, ele desenvolveu a mecânica ondulatória do elétron. E aí, o que ele disse? O comportamento ondulatório da luz é determinado por um tipo de equação matemática, que é um tanto complexa, e que, adivinha, foi também descrito por Einstein em 1905. Então, veja que nós temos aí uma certa progressão do desenvolvimento do estudo do elétron, ainda mais que nós tratamos aí do início do século XX, onde se teve um tratamento muito pesado em relação ao comportamento microscópico da matéria. Continuando, no átomo, o elétron tem um comportamento extremamente complexo, e o seu estudo é realizado ao dividi-lo em suas propriedades. Nós vamos ver isso ao longo dessa aula. A gente não vai conseguir imaginar o elétron como sendo uma única coisa, pelo menos a gente vai ter que dividir em quatro ou cinco partes para que a gente possa estudá-lo em separado. O elétron não participa de uma órbita circular ou elíptica como o Bohr havia descrito em seu modelo, mas assume a probabilidade de se encontrar o elétron em uma dada região do espaço. Então, existe um princípio chamado princípio, o princípio de Heisenberg, em que você não consegue encontrar uma partícula microscópica de dimensões atômicas, você não consegue encontrar essa partícula e a sua velocidade de forma simultânea. Então, o que acontece é que nós aqui descrevemos uma probabilidade de encontrar o elétron no entorno do átomo. E aí, nós chamamos essa probabilidade de orbital e ela vai definir como o elétron vai estar distribuído no átomo. E também, quando a gente for estudar ligações químicas, nós vamos ver que isso está diretamente ligado aos orbitais dos átomos. Então, falando do elétron como função de onda, os elétrons, ou melhor dizendo, os orbitais, são descritos matematicamente por uma função que descreve o seu comportamento no espaço. Então, a equação matemática, nós temos um ceribolo de equações diferenciais de coordenadas esféricas e tudo mais, que permite que a gente consiga desenhar os orbitais de uma certa forma. Então, todos os orbitais eletrônicos são calculados a partir do hidrogênio, que é o elemento mais simples que existe, porque possui um próton, um nêutron e um elétron. Logo, a descrição dos orbitais eletrônicos para depois do hidrogênio são extrapolações matemáticas. Lembra que eu falei anteriormente sobre hidrogênio como sendo o átomo gerador de todos os outros? É justamente isso que a gente está falando. Por ser o hidrogênio mais simples dos átomos, ele que serve de modelo básico para tudo na química. Ou então, considera-se que os átomos mais pesados que o hidrogênio ou com mais faltos elétrons são chamados de hidrogenóides. Ou, quando nós falamos de hidrogenóides, nós falamos aqui que são parecidos com hidrogênio. Então, aí à direita, no slide, vocês estão vendo alguns orbitais atômicos, os orbitais dos elétrons, os elementos em função do tipo e do nível. Nós vamos ver isso com mais detalhes na aula que vem. Mas, quais são os principais orbitais eletrônicos existentes? São quatro, os orbitais S, P, D e F. Matematicamente, a gente consegue obter outros tipos de orbitais, como G, H e UI, mas não existe, por enquanto, não existe nenhum significado físico que permita entender como que esses outros orbitais possam ser aplicados. Como vimos, o conjunto de prótons, nêutrons e elétrons é o que nós chamamos de átomo. E como os elementos possuem diferentes números de prótons, nêutrons e elétrons, haverá uma distribuição eletrônica em função do átomo em questão. Então, eu falei para vocês, o hidrogênio possui um elétron, um próton e um neutro. Então, isso o caracteriza como sendo um, como sendo hidrogênio. Já o hélio, que é o elemento posterior ao hidrogênio na tabela periódica, possui dois prótons, possuem, não possuem nêutrons e tem número de massa dois. Então, essa modificação da quantidade e da composição do átomo também vai refletir também no número de elétrons que o átomo possuir. Então, vai existir uma função, vai virar uma distribuição eletrônica que vai obedecer o que nós chamamos de níveis de energia. Então, isso depende do átomo em si. Como dito anteriormente, a complexidade do comportamento do elétron dentro do átomo nos obriga a fragmentá-lo em suas propriedades. Então, cada átomo possui um nível que conterá um certo número de elétrons que é chamado de nível. Todo átomo possui um, dois, três ou n níveis ou níveis de energia e cada nível pode acomodar um número total de elétrons. Então, dentro de cada nível, o orbital eletrônico é chamado de subnível e corresponde ao orbital eletrônico. e está repetida, não é? Então, deixa eu dar aqui uma ajeitada rapidinho. Então, vou tirar aqui essa redundância. Pronto. Então, os subníveis representam quantos elétrons caberiam naquele orbital. Para o subnível S são dois elétrons, para o subnível P são seis, para o D dez e subnível F quatorze. Então, nós temos aqui um exemplo de como que nós temos a energia crescente dentro dos níveis de energia do átomo e nós temos aqui, todas as vezes que vocês observarem um gráfico desse tipo com uma seta para cima, nós estamos indicando que a energia está crescendo. ou seja, quando nós nos afastamos do núcleo atômico, nós estamos aí aumentando a energia do átomo. E aí, nós observamos os orbitais S aqui do primeiro nível, segundo, do terceiro nível, quarto e quinto e assim por diante. Então, o nível é um número que está na frente dos subníveis, que é o S, P, D e F e assim a gente consegue identificar quais são os orbitais e quantos elétrons cabem em cada orbital. Então, eu vou mostrar para vocês uns cálculos rápidos que eu fiz no meu computador utilizando um software de química computacional que eu já aventei alguns para vocês. Mas eu acho que esse é o mais interessante para quem quiser começar que é justamente o Argus Lab. É um programa gratuito. Você consegue instalar no seu computador que tem o Windows. Se você tiver um iPad ou então se eu não me engano um iPhone você consegue ter o Argus Lab no seu celular infelizmente não tem para Android mas você já consegue fazer alguma coisa brincar aí na parte de química computacional desenhando moléculas e vendo outras coisas mais interessantes. Para quem tem celular Android eu achei esse aplicativo que é chamado Hydrogenatron Orbitals. Então, eu vou mostrar para vocês quais são os orbitais atômicos para o hidrogênio que é justamente a distribuição de elétrons nesse átomo. Então, vamos aqui primeiramente observar o orbital S. Vocês estão vendo essa bolinha? São duas bolinhas. Essa bolinha do meio é justamente representativa do átomo de sódio. Então, sódio é um metal alcalino e nós vamos ver que na distribuição eletrônica ele termina em S1. Então, o seu orbital atômico, ou seja, o elétron que está no orbital S é justamente desse formato que é um formato esférico. Portanto, a distribuição de probabilidade que existe do elétron no átomo de sódio é simétrica. Ou seja, quanto mais... Como é que eu poderia explicar isso? Então, o que nós estamos vendo aqui é a probabilidade máxima de encontrar o elétron que é justamente o quê? Na superfície de uma esfera. Portanto, o que é que o cálculo trouxe para mim? Ele trouxe para mim que a maior probabilidade possível de encontrar o elétron é justamente na superfície dessa esfera. Então, veja que nós temos uma certa distância do núcleo até a ponta dessa esfera que seria o que nós chamamos de raio atômico. que é uma propriedade periódica que nós vamos ver na próxima aula. Certo? Então, quando nós tratarmos desse tipo de modelagem esférica, nós estamos tratando de orbital S. Aqui nós temos magnésio, que é um metal alcalino terroso que é vizinho do sódio na tabela periódica e nós estamos vendo o orbital P. O orbital P é diferente do orbital S porque a sua simetria, quer dizer, a sua forma no espaço é completamente diferente. Aí nós temos duas bolinhas que estão afastadas uma da outra. Em 19500, quando eu estudava isso daí no colégio, o professor falava que era a forma de halteres. Mas está muito longe de isso ser um halteres, não é verdade? Então, nós temos uma simetria bem diferente da simetria esfera que nós temos. Tem esse formato aqui que sinceramente eu não sei o nome. mas a gente refere-se a esse tipo de orbital como sendo orbital P. E no meia aqui nós temos o átomo representativo do átomo de magnésio. Já o orbital D, nós vamos ver aqui o orbital D do escândio. Os metais que possuem o orbital D são chamados metais de transição, certo? Então, o escândio é o primeiro da fila dos metais de transição. Esse é um dos orbitais possíveis de obter no modo D. Então, nós temos quase que uma soma das duas coisas. Nós temos a simetria S do sódio com a P do magnésio e juntando as duas nós temos um meio termo, não necessariamente 50% dos elétrons que circundam esse átomo. Então, veja, o que significa dizer essas superfícies? Isso significa dizer que se a gente conseguisse encontrar o elétron seria justamente nessa região. A região vazia, onde você não encontra nenhum tipo de distribuição orbital, isso quer dizer que o elétron não vai estar lá. Então, quais são as possibilidades de encontrar o elétron? É justamente na região em que esses modelos atuam, certo? Então, ao contrário do sódio que nós teremos uma simetria absolutamente esférica, quando nós vamos diferenciando o tipo de elemento, ou seja, quando a gente vai aumentando o número de elétrons, nós temos orbitais bem diferentes. Então, não vai ser em todo local que nós vamos encontrar o elétron. Lembrando que o orbital descreve uma probabilidade. Já no orbital d, que é uma das cinco formas dele, nós conseguimos encontrar os elétrons na região em que o gráfico está mostrando. fora disso, o elétron não vai estar lá. E o orbital f, eu não consegui calcular, porque é um metal muito complexo, nem um computador, melhor dizer, nenhum programa conseguia calcular os orbitais de um metal de transição interno, como é o caso dos lantanídeos, mas está aí as funções de onda do elétron do orbital f. Então, vejam que aí é uma coisa extremamente complexa. não é fácil de calcular isso, certo? Mas está aí, sempre tem alguém que já sofreu pela gente, então já teve a bondade de mostrar para a gente como é que os orbitais f funcionam. Então, é assim que a gente pensa o elétron no espaço, certo? Não somente com aquelas setinhas que a gente já viu alguma vez na vida, ou com as bolinhas que representam quantos elétrons cabem ali dentro. então vejam que não é tão fácil assim a gente representar o elétron dentro do átomo, tá? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Se vocês querem perguntar alguma coisa, fique à vontade. Lá em Sobral, né? Pois é. Inclusive, saiu nos jornais lá nos Estados Unidos, né? Porque na época ele viajou justamente só para fazer isso, né? Lá o pessoal lá em Sobral, né? O pessoal se orgulha, né? Porque lá, inclusive, tem um monumento do Einstein falando sobre isso, né? Mas, enfim, acho que deveria se orgulhar mesmo, né? Porque, afinal de contas, imagina, né? Um dos maiores, uma das maiores inteligências que esse planeta já recebeu, né? E para um local tão humilde, nós estamos falando aí de um Brasil, de um Brasil pós-república, não, macho, é verdade mesmo, no Brasil pós-república, né? Durante, se eu não me engano, durante o período ou pós-primeira guerra mundial, no interior do Ceará, né? Imagine, né? Imagine como seria, como é que, como é que, hoje, né? Os sobralenses não pensam, né? Mas é verdade, né? Aconteceu lá mesmo, aí tem um monumento e tudo mais, né? De fato, de fato, é para você ficar feliz mesmo, bicho, então, Fortaleza não teve isso, Fortaleza que é capital do Ceará, né? Então, de fato, é uma coisa tremenda, né? Vocês querem perguntar mais alguma coisa, gente? Falar uma coisa e tal? Fique à vontade. Ok, 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 let's continue. Muito bem. agora que a gente já viu prótons, neutros e elétrons, como é que a gente representa, então, é esse sem número de coisas que nós temos no átomo, né? A gente representa genericamente um átomo da seguinte forma. Vocês estão vendo aí? É um átomo genérico J. Eu uso J porque é a única letra do alfabeto que não está na tabela periódica, então, você pode encontrar todas as letras menos J. E aí, o que é que nós temos? O elemento genérico com letra maiúscula. À esquerda, nós temos o número de massa, o número de nêutrons e o número de prótons. E à direita, nós temos a carga do átomo. A, o número de massa, o número de nêutrons e Z, o número de elétrons. Número de elétrons. Então, a gente pode resumir um átomo dessa forma, representando a sua quantidade de elétrons, não, de prótons. Então, a gente pode representar o átomo qualquer com essas quantidades. E essa carga do átomo, nós vamos ver mais adiante, que tem a ver com a formação de íons, cátions ou ânions. Certo? Então, vamos aqui para o exemplo clássico dos clássicos sobre representação de átomo. Então, vamos aqui, a gente já viu que a gente identifica um átomo através do seu número atômico. E vamos para o exemplo do hidrogênio. Então, o hidrogênio possui três formas existentes. Nós temos o próton, o hidrogênio, o hidrogênio normal. nós temos o trítio e o deutério. Perdão, deutério e trítio. Então, esse aqui é o próton, deutério e o trítio. Vejam que nós temos três átomos com o mesmo número de prótons, mas o que está diferenciando aqui é o número de nêutrons. Então, como é que eu sei disso? Se o número de massa corresponde ao número de prótons mais o número de nêutrons, logo, o número de nêutrons quem vai ser? Número de massa menos o número de prótons. Para o hidrogênio, que é o mais simples dos átomos, nós temos o número de nêutrons nulo. Quando nós temos o deutério, nós temos um nêutron. E quando nós temos o trítio, nós temos dois nêutrons. Vejam que todos esses átomos possuem o mesmo número de prótons, o mesmo número z. Quando isso acontece, quando existem átomos com o mesmo número atômico ou com o mesmo valor de z, dizendo que esses átomos são isótopos entre si. Então, o que significa dizer isótopos? Iso igual topos refere-se a prótons. Refere-se a prótons. Então, quando falamos de isótopos, é que tem o mesmo número de prótons. Então, o que significa dizer o conjunto de átomos isótopos entre si? Nós chamamos isso de elemento. Então, o elemento hidrogênio, representado pela letrinha H, é formado por três tipos de isótopos, o próton, o deutério e o trítio. O que difere um dos outros é justamente a sua estabilidade relativa. O hidrogênio 1, o hidrogênio próton, ele é em torno de 98% de proporção na natureza, o hidrogênio deutério é em torno de 1,8% e o trítio, acho que é menos, um pouquinho mais ainda, 1,9% e o trítio é em torno de 0,1%, arredondando muito, 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 porque o trítio é uma quantidade bem menor do que isso. Então, quando a gente trata das quantidades desses átomos na natureza, nós estamos falando das proporções isotópicas. Todo elemento possui isso, desde hidrogênio até mesmo sintéticos. Certo? Então, quando a gente tem números de prótons iguais com diferentes números de nêutrons, nós temos aí átomos isótopos entre si. E quando nós temos o conjunto de átomos isótopos entre si, nós chamamos isso de elemento. Quando nós dizemos que existem átomos com o mesmo número de nêutrons, com o mesmo valor de N, dizemos que esses átomos são isótonos entre si. Exemplo? Cálcio e cloro têm 20 nêutrons em seu núcleo atômico, portanto, são átomos isótonos entre si. Cálcio tem um número de átomos completamente diferente do cloro, mas tem o mesmo número de nêutrons. Quando existem átomos com o mesmo número de massa, com o mesmo valor de A, dizemos que esses átomos são isobáricos, não, isóbaros. Isobárico é outra coisa. Então, esses átomos são isóbaros entre si. Exemplo, carbono e nitrogênio possuem o mesmo número de massa, 14. Logo, são isóbaros entre si. Certo? Então, nós temos entre os isótonos diferentes números de prótons e massa mais o mesmo número de nêutrons, isóbaros, mesmo número de massa, mais diferentes números de nêutrons e prótons. Certo? Agora, vamos falar agora, agora, vamos falar agora, repetindo. Agora, vamos ver sobre átomos que estão carregados eletricamente. Vimos até então átomos isóbaros, isótonos e isótopos que possuem carga neutra, ou seja, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Quando há uma carga no átomo, dizemos que existe um íon formado, que significa um conjunto de átomos positiva ou negativamente carregados. Nos átomos que são nêutrons, nós dizemos que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando o íon é formado, seja ele um cátion, seja ele um ânion, seja uma carga positiva ou uma carga negativa, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Considerando que sempre o número de prótons é constante, ou seja, não muda, lembre-se, nós estamos falando de reações químicas e de reações nucleares, então, todo o número de prótons é constante, os íons são formados quando os elétrons saem da eletrosfera, quando saem ou quando entram também. Então, quando, nossa, eu voltei, então, quando o átomo está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons e a carga elétrica no final é zero. Quando o átomo perde elétrons, significa dizer que menos elétrons estão no átomo, ou seja, o número de elétrons é menor que o número de prótons e a carga elétrica final é positiva e o íon é chamado de cátion. Por exemplo, o sódio tem esse simbolozinho em Na, quando ele se oxida, quando ele perde elétrons, ele forma Na mais e como a gente representa o elétron é menos. Então, o sódio metálico é neutro, quando o elétron sai da eletrosfera forma aqui um cátion, um elemento com carga positiva. Quando o átomo ganha elétrons, significa dizer que mais elétrons estão no átomo, ou seja, o número de elétrons é maior que o número de prótons e a carga elétrica final é negativa e o íon é chamado de ânion. Então, aqui nós temos o cloro. Quando recebe um elétron no seu átomo, ele possui mais átomos que existem na sua composição e aí ele fica negativo. Vocês estão vendo aí à direita na slide justamente a representação de um modelo computacional do cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio quem é? É justamente a junção do íon sódio com o íon cloreto ou do cátion sódio e do ânion cloreto. Então, quando a gente está ingerindo cloreto de sódio, a gente está ingerindo justamente substâncias positivas e negativamente carregadas que dentro do nosso organismo terão tipos diferentes de interação. Interação com a célula, com o sangue, com o plasma, dentro da célula, dentro do nosso metabolismo e assim por diante. Certo? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Vocês não entenderam alguma coisa? Por favor, fale. muito bem. Muito bem. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a distribuição eletrônica em termos de nível de energia. Vamos falar da regra de alfabeto, vamos falar de outras regras também relativas à distribuição eletrônica. Vamos falar sobre a tabela periódica dos elementos, como a gente faz a leitura da tabela e também nós vamos tratar de propriedades periódicas e aperiódicas. Então, na aula que vem vai ser uma aula importante, porque aí a gente vai começar a ter certas noções de química que, como você já deve ter percebido na fundamental, ela vai servir de base para todas as outras químicas que vierem por aí. Muito bem. Vamos aqui para a gravação.